Olá, seja bem-vindo, internauta e leitor do site a gazeta.net. A partir de hoje, a TV Gazeta e a gazeta.net intensificam a cobertura das eleições 2014 com as entrevistas com os candidatos aos cargos majoritários. De governador e também para o Senado. Bom, vale lembrar que essa série de entrevistas teve sequência definida em um sorteio realizado aqui na sede da TV Gazeta, com a presença de todos os assessores das quatro coligações. E nesse sorteio ficou definido que quem abriria os trabalhos aqui no site a gazeta.net seria o candidato do Partido Socialismo e Liberdade, Antônio Rocha. Antônio, seja bem-vindo ao site a gazeta.net. Olá, então. É uma satisfação muito grande estar aqui, podendo ter essa oportunidade para interagir com os internautas. E estamos à disposição para a contribuição. Bom, eu começo essa entrevista fazendo uma pergunta de natureza política mesmo. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ao qual você pertence, está iniciando uma campanha praticamente só. Por quê? O que faz com que você e o seu grupo não tivessem buscado alianças? Olha só, e primeiro eu queria discordar em parte da questão do que nós estamos fazendo uma campanha só. Se nós olharmos do lado partidário, da coligação partidária, eu poderia dizer isso. Mas o PSOL está na representação de um grande número de pessoas que levantaram as bandeiras e que isso ficou mais claro agora no Levante de Junho, que está insatisfeito com o tipo, com o modelo político que está aí. E as nossas coligações, e tivemos aberto para as próprias coligações, mas as conversas que foram abertas, elas são muito voltadas para o eleitoralismo. Elas não são uma coisa mais programática. E nós temos uma coerência programática. Isso nos fez, entre correr atrás só de simplesmente do voto, e nos juntando a uma série de outros partidos, preferimos trabalhar junto com a comunidade, com a sociedade civil organizada, com as pessoas que estão insatisfeitas com esse modelo político que aí está posto. Esse modelo político que aí está posto, como você colocou, se fundamenta na figura dos partidos políticos. O grupo ao qual você pertence entende que os partidos já esgotaram as suas propostas, relação entre partido e comunidade, está em crise? Como é que vocês avaliam isso? Não, existe uma disparidade muito grande do ponto de vista dos espaços, por exemplo. É muito nocivo isso porque, a partir do momento que eu vou ter, por exemplo, na televisão, vou ter um minuto e quarenta segundos. Outros vão ter sete minutos. Então, é uma disparidade muito grande. O que é que nos leva a isso? As pessoas passam a não nos ver, por exemplo, a não ver as nossas ideias. E a partir do momento que não veem as nossas ideias, querem jogar todos os partidos na vala comum dos fisiológicos, dos partidos eleitoreiros, dos partidos que fazem da política um balcão de negócio, e não uma virtude, como nós defendemos. E tem outros partidos, tem o PSTU, tem o PSOL, tem outros que estão na linha, com essa linha mais da política enquanto virtude, e não como um balcão de negócio. Bom, no seu programa de governo, se não me falha a memória, são cinquenta diretrizes que vocês estabeleceram como referência para a gestão pública, caso vocês ganhem o governo do Estado em outubro. Em uma dessas diretrizes, vocês falam a respeito da separação entre o público e o privado. Por que essa diretriz foi necessária a ser construída? Então, Itá, essa é uma coisa que nós temos que distinguir. O que é de interesse público e o que é essa questão privada. O que é que acontece hoje? Geralmente, aí entra aquela questão dos partidos que nós estávamos falando, As pessoas passam, por vários motivos, serem financiadas por grandes empresas, construtoras, especulação imobiliária, banco, a atender ao interesse da iniciativa privada, e deixe de fora o interesse do público, o interesse da política enquanto representação da coisa pública. Isso nós temos que fazer a diferença. Uma coisa é o setor privado, outra coisa é o público. Ninguém é dono do Estado, o Estado é do seu povo. Bom, mas você considera que esse tipo de relação hoje está desgastada? Hoje não há essa separação entre o público e o privado, é isso? Não, não há. Se nós analisarmos a forma, o modelo político que está implantado hoje no país, lamentavelmente, não tem essa... o caráter público está muito defasado. Por que ele está desgastado? Porque os interesses são mais voltados para as empresas privadas. Por exemplo, a construção de casas habitacionais. Quem é que está ganhando com tudo isso? Quem é os principais que lucram com essas questões das moradias? É a iniciativa privada. Nós não temos um programa, e o pessoal vai apresentar essa questão do programa, voltado para a moradia popular, voltado para a moradia popular de fato, e não para o interesse às grandes construtoras que lucram muito com esse processo de cotização das construções de casas. Qual seria o diferencial de um projeto habitacional formulado pelo pessoal? Nós temos, por exemplo, uma ideia que é restabelecer, e isso já foi, inclusive, utilizado em alguns momentos, mas restabelecer, por exemplo, as cerâmicas populares, que ao invés do cidadão, todo mundo tem direito a uma casa. Agora, o Estado não pode servir de pai, de pai para todos os cidadãos. O Estado tem que criar as condições necessárias para que qualquer cidadão possa ter acesso a uma casa. É um direito constitucional. Agora, como que nós poderíamos fazer isso? De repente, uma cerâmica popular, que é onde a comunidade estaria gerindo, poderia muito bem fornecer o tijolo, vamos dizer, muito mais barato. Para todo cidadão ter direito a fazer seu muro, a fazer sua casa, de uma forma mais barata, que ia pagar pelos tijolos junto lá, sem ter que necessariamente recorrer ao preço de uma casa que sai licitada para a construção através dessa forma que está sendo feita atualmente, daí é para construir cinco, seis casas. O pessoal tem uma imagem de ser um partido que trata a iniciativa privada e as empresas com uma certa resistência. O que você contra-argumentaria? Existe um equívoco. A gente, uma coisa é nós distinguirmos. A minha particularidade enquanto Antônio Rocha, pessoa física, a outra é a minha particularidade enquanto representante público. Eu não posso me apropriar do público como se meu fosse. Eu não posso, por exemplo, o que acontece no Estado hoje, que existem os donos dos partidos, os donos do Estado, e que não houve a população, que não discute com a população, que não encaminha as demandas da população. É essa a distinção que nós queremos fazer. Muito pelo contrário, zelamos também pela iniciativa privada, mas o papel do Estado é o conjunto, inclusive com as empresas privadas, nesse conjunto, não só voltado para o interesse de uma minoria. Um dos tópicos que o programa de governo de vocês traz, fala a respeito dos centros de cidadania. Como é que o cidadão poderá ter acesso a esse serviço? Olha só, o centro de cidadania que nós falamos é o seguinte, nós precisamos hoje, existe uma carência muito grande na área cultural, na área desportiva, na área da leitura, na área da interação entre as pessoas. E esse centro sócio-desportivo e cultural que nós queremos construir, é um espaço, são espaços, assim, sendo grandes em alguns aspectos, em alguns lugares, em outros a gente vai fazer menor, onde o jovem, ao sair da escola, ele possa praticar o esporte, ou ele possa fazer a leitura, ou ele possa praticar dança, capoeira, o que ele quiser, no mesmo lugar, sem precisar estar se direcionando para lugares tão longínquos de suas casas. É isso que nós queremos trabalhar. A forma simples, porém, que seja eficaz lá para os bairros das nossas cidades. Candidato, o senhor pretende governar o Estado do Acre, não é uma missão pequena. A relação entre crescimento econômico e desenvolvimento, como é que vocês refletiram essas relações no partido? E como é que isso está presente no programa de vocês? A questão que o nosso, quando nós falamos em desenvolvimento, que aí seria primeiro, entraria em primeiro lugar nessa questão da organicidade, de que o desenvolvimento, ao invés do crescimento econômico, nós pensamos que não existe, primeiro ponto, não existe desenvolvimento sem uma relação com a natureza de transformação. Ponto. A partir desse momento que nós vemos essa questão do desenvolvimento social, econômico, é que a gente trabalha o processo de interação com a natureza como se parte dela nós fôssemos e somos. Então é isso que nós queremos ver. Uma relação que respeite o limite da natureza e que traga condições de bem-estar social na sociedade. Isso é o nosso desafio para com essa questão da forma de desenvolvimento que nós pensamos. Para finalizar a nossa conversa, nós poderíamos estender aqui por vários minutos, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Em relação à educação, o que você destacaria a respeito da política educacional de um possível governo do PSOL? A política educacional para o PSOL, ela primeiro serve como a coluna vertebral de qualquer sociedade. Nós entendemos a educação assim. A educação tem que ser vista de uma forma sistêmica, sistêmica que vai perpassar as barreiras do quantitativo de aluno dentro de uma escola. E mais, nós velamos pela educação de qualidade. Muitos nos questionam, por exemplo, em relação a atividades continuadas, enfim, em tempo integral. E nós concordamos desde que primeiros ele pela qualidade, porque a educação como está, colocar um jovem em tempo integral é torná-lo mais vulnerável. A segurança pública é um tema que tomou muito da energia de vocês? Como é que isso foi discutido para a formulação do plano de governo? Não, nós debatemos com a sociedade, debatemos nos bairros, debatemos com a academia, debatemos com todo mundo. Mas assim, com pessoas individuais, muito valorosas para nós. E o que acontece? Nós entendemos que existe a necessidade de um sistema de segurança pública para o Estado do Acre. Mas o que diferencia dos demais candidatos? Você já conheceu os planos de governo? A forma que nós estamos trabalhando, por exemplo, que se percebe a segurança, a pessoa vê segurança como atuação da polícia. E a segurança não é uma questão puramente repressiva. A repressão, ela não vai resolver o problema da segurança se não estiver casada com a educação, se não estiver casada com a saúde, se não estiver casada com a pavimentação dos bairros, onde o jovem possa ter lazer para estar ocupando as suas energias em outras atividades que não sejam pensar. E, enfim, é uma briga que nós vamos travar, porque nós vamos resgatar todo e qualquer jovem e vamos concorrer pelaquele jovem junto com o tráfico de drogas, que é a intensidade melhor em cima da juventude hoje. Agora, de fato, para concluir, mobilizar a juventude hoje em torno da política, qual é o encanto que o pessoal traz? O que ele traz de diferente? O pessoal provou isso a partir do momento que participou de todas as mobilizações e a gente não teve a rejeição, apesar de ter aquela negação aos partidos políticos, o pessoal foi um dos partidos que mais cresceu, principalmente nesse setor da juventude, pela coerência que tem a atuação dos parlamentares, que tem a atuação dentro da própria organização partidária e nós crescemos muito em relação, a partir dessa jornada de junho principalmente, em relação junto ao setor da juventude. Agora, é claro que a juventude precisa despertar, nós temos que criar os mecanismos que atraem a juventude para a discussão, mas eu acho que esses levantes agora já foram uma prova de que a juventude está disposta a lutar assim. Candidato, queria agradecer a sua participação na Gazeta.net, mais tarde o Silvaitá também na TV Gazeta, no programa Gazeta Entrevista, espero que a sua campanha tenha o êxito que o grupo de vocês pensou. Muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos e nos sentimos honrados por estar inaugurando mais esse espaço de discussão democrática, porque geralmente são tão curtos os nossos espaços, e aí estamos inaugurando, espero que a população contribua também, nos critique, dê as sugestões e estamos abertos para debater, franqueaberto com a população. Obrigado.